Camaradinho Minha volta do mundo Menino quem foi teu médico Menino quem foi teu médico Me deu essa lição Disse o que aprendo É te que dou lição O médico me ensinou O engenho da concessão Devo é o dinheiro Ao de obrigação Segredo de só pode Mas quem já pede Conta minha Conta do braço Pode beber O engenho da concessão O engenho da concessão Vamos lá. 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 Vamos lá.